A conexão entre o Brasil e o Japão ganha mais um elo, chega a Curitiba em breve a mostra japonésia do fotógrafo Naoki Ishikawa. A Top View, é claro, veio conferir com exclusividade a montagem dessa exposição. A ideia foi trazer o Naoki Ishikawa por ser um fotógrafo que é bastante jovem, o Naoki nascido em 77, então um fotógrafo que está num momento da carreira que é de grande produção e que está começando a ficar com reconhecimento internacional cada vez maior, mas que ainda não era conhecido do grande público no Brasil. Então a gente quis apresentá-lo na Japan House São Paulo como justamente o que temos feito nesses últimos anos, que é uma programação que busca surpreender e apresentar muitas vezes o que a gente espera ser novidade. O Naoki é o que a gente acabou chamando de fotógrafo explorador, porque ele viaja muito, ele escalou o Monte Fuji mais de 30 vezes, então tem tanto esse aspecto explorador dele para a montanha, quanto também num panorama que ele acaba traçando na diversidade de paisagens do Japão. Então não só com as paisagens estáticas e de natureza, mas também registrando muitas vezes costumes, festividades, rituais que demonstram essa variedade muito grande que se tem de norte a sul do país. Então a exposição, que são 74 fotos que estão presentes aqui, mostram muito e reforçam muito a importância do mar no arquipélago, que é o Japão. Então como o mar une as pessoas, ao invés da noção de que o mar separa, pelo contrário, o mar é o que une. E toda essa grande homenagem ao Monte Fuji, que é feito aqui em alguns momentos dentro da mostra. Espero que vocês venham visitar logo a exposição, que gostem, que aproveitem, que descubram um pouco sobre o Japão e sobre esse fotógrafo maravilhoso, e que seja a primeira de muitas colaborações com o Mon e com essa cidade tão especial que é Curitiba. Curitiba